Que isso? Caraca, 400 diamantes, turminha, olha só. Deixa eu ver quantas foram agora, quantas recargas. Foi uma de 85, mais duas de 85. Tamo lá, hein? Tamo chegando, beirando os mil. Beirando os mil diamantes. Eu falei que quando chegasse lá eu ia gastar, né? Eu ia tomar um reembolso da misera. Até o final da live minha conta é banida. Vambora. Daqui a pouco eu vou liberar código de equipe pra vocês, hein, povo? E aí eu vou chamar o magrim que mandou o superchat lá pra jogar também, na hora que eu for liberar o código. Eu chamo ele primeiro e ele libera o código. Mas agora bora jogar com os aleatórios, que não é aleatório, né? O Pifânio, telador miserável, entendeu? Eu querendo conhecer pessoas, dialogar com gente nova, entra o Pifânio, que joga todo dia comigo. Tá de brincadeira, Boteco. Ah, não, código de barra. Tu não fala assim comigo, não. Código de barra, brother, brother. Não tem nada aqui na minha cara aqui, ó. Não tem nada, a Gillette fez a boa. Eu não titerei, tá ligado? Tô ligado. Tô ligado. Pera aí, tá ligado? Tô ligado. Mais ligado que isso, meu amigo, é 300 mil volts, porque... Ah, já tá ligado aí, viu? Boa, Felipe. O que aconteceu? Os caras estão tudo na base? Não tô entendendo. Ah, não. Duas USP. Ah, e se essa bala encaixa, eu ia mandar tanto bandeirão pra tu, Turzinho. Turzinho, eu ia te mandar tanto bandeirão. Pega ele, Pifânio. Dentro dele. Oh, esse cabelinho do Pifânio... Cara doente, mano. Oh, o Pifânio joga bem, tá? Esse cabelinho dele é maneiro, né? É da parceria lá do... Boa, molecote. Da parceria do... Qual é o nome do jogo? Street Fighter? Eu acho que é Street Fighter, né? Que entrou a skin feminina lá de azul. Entrou a calça. Eu tenho a calça. Se eu tenho a calça, eu tenho essa roupa, esse cabelo aí, eu acho. Eu acho ele bonitinho, diferente. Ele lembra muito esse que eu tô, inclusive. Só que esse eu acho que é mais caro, né? Esse é de jogador caro. Vou logo usar ele na próxima. Vambora. Fiz 39 de dano. Só que, cês tá ligado, né? Round de pistola não vale, não. O cara pulou botando em mim de duas usp. Ali me deixou enguiçado. Agora vocês vão ver a máquina em ação. Pô, esses caras são muito freio, hein? Ixi, o cara tá aqui, morri. Liado, morri. Boturzinho, mano. Pinei tudo. Pior mira do cenário. Bota nele, digo. Ô, Pifânio. Aí tu me salva. Caralho, o Pifânio me abandonou, cachorro. Eu achei que ele... Eu falei, o Pifânio vai fazer a boa. Foi embora. Meu Deus do céu. Ó o mágico, turma. Logo esperando pra fazer aquele ring light. Felipão, vou ver o highlight do Felipão. Vai levar os quatro. Cara, tem vezes que você pula por cima da cerca, você dá 30, né? Mas às vezes não encaixa nada. É ossada. A minha roupa ali pinou o impossível. Mas acontece, né? Faz parte. Ixi, Maria. Boa. Boa. Felipão, que isso? Não, deixei até o like. Esse daqui brilhou. Fez ring light. Levar os dois últimos ganha a música. Ei, na cara. Vrau. Pô, esse moleque joga bem, tá? Ele tem uma estrepadinha de qualidade. Ó, mano, você pular botando nesse, tu ganha o jogo. Fingiu que foi... Amassou. Amassou. Aqui você brilhou. Aqui você brilhou, tá? Felipe, tá registrado, meu amigo. Pode postar no Instagram. Tiki Teco, ring light, kawaii. Que isso, mano. Que isso, velho. Que jogador excepcional. Que brilhante. Que gameplay de alto padrão. Nossa. Só faltou pegar um pro time, né? Faltou o... Só encerrar com chave de ouro. Se ele pega uma umpizinha dos caras ali pra nós, galera. Era o hype, mané. Que aí eu só ia comprar capa e colete. Não, pera aí. Eu tô com zero de dano. Isso não é normal, não. Eu vou jogar concentrado. Concentradão. Tô sem gelo, mas eu tenho uma bola. Tá safe. O homem que tem uma bola, ele tem tudo, entendeu? Não precisa de gelo. Eu tenho um cover. Eu faço meu cover. Quem precisa de gelo quando se tem eu? Aqui, ó. Ó como vai. Pô, irmão. Aí você já tá me tirando, já, hein? Boa. O outro tá lá no relógio, lá. E já tem dois lá no relógio, chat. Pega a fita. Meu dedo tá molhado, mané. Cadê um aqui? Ah, caí no cover, hein? Não para, não para, não para. Ficou meio estranho esse daqui. Não para, não para. Ah, correto. Mano, eu caí no cover, mané. Perdi minha kill. Eu toquei até uma fogueirinha. Eu peguei cover, taquei a fogueira. Já tava safe. Tem que colocar um exit lag aqui, rapaziada. Mano, podia ter exit lag pra mobile, né? Que é aquele negócio que tira o ping do jogo. Fica sem delay de lag. Se tivesse, eu não teria morrido ali, não. Mas é só pra PC que tem essa parada. Ô, exit lag, faz a boa pra nós mobile aí, mano. Dá essa moral. Ninguém aguenta mais morrer atrás do cover nesse free fire, não, viu? Tu lança o aplicativo de tirar o lag aqui, velho. Você vai forrar milhões. Eu mesmo vou ser um abaixar. Ia, do ali. Olha onde já tem um cara ali. Mano, deixa eu entrar aqui, porque... Vai dar merda, vai dar merda. Bora, Pifânio. Oxi! Eu e tu, patrão? Ah, que isso? Cadê os caras, brother? Cadê os... Ah, tá aqui. Pode crer. Tem na direita. Vou jogar pra cá aqui, ó. Pega o turzinho. Ele saiu da moita, ele é meu. Tirei a moita dele. Eu vou pular nesse turzinho, velho. Caralho, ele e o Pifânio tão igualzinho. Boa, time. Mas o cara tá jogando muito juntinho, mané. Eu fico procurando. Cadê? Eu não acho ninguém. Tava os dois lá no container. Eu tomei um picocadão de alpa ali sinistro. Ô, quer saber? Ô, vou meter o ruchadão, rapaziada. Vambora? Alguém quer ir comigo? Porque se eu ficar esperando, procurando os caras, eu não vou fazer kill, não, irmão. Eu vou ir pra cima. Tenho certeza que vai passar todo mundo pra plataforma. Eu acho que é boa eu pegar pela direita e subir naquela plataforma e enguiçar o cara que tá lá. Eu tenho certeza que vai ter gente lá. Conheço, rapaz. Aqui, ó. Aí, pega a fita. Quer ver? Ó os doidos passando lá pra subir. Ih, passou não, hein. Então eu vou... Eu fui. O cara trancou. Mano, esse personagem de deixar lento é chato, viu? Esse é meu! Para de me travar aí, boteco. Ufa! Uma aqui. Rapaziada, eu fico só procurando os caras, mano. Não dá tempo de achar, velho. Tá louco. Não dá pra matar ninguém. O único que eu derrubei lá. A gente perdeu o round. Agora, pelo menos, eu fiz minha kill de honra, né? Não dava tempo de encontrar ninguém. O importante é ganhar, ó. Um buia do dia. Mais 30 pontos. Pontoação ali na esquerda, ó. Buia do dia. Pontoação de batalha. Ah! Quando eu mato muito boneco no CS, eu ganho proteção de patente. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu publico muitos. Videos. Todos os dias aqui no canal, com as melhores novidades e clipadas históricas, então ative o sininho e segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos antes de 2024. Conto com a sua ajuda.